Seja pelo desprezo da verdade, desprezo pela verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóris, Nessa oitava semana, hoje sábado, dia 3 de junho de 2023. E nós estamos continuando, então, aqui o nosso Evangelho de Marcos, capítulo 11. Hoje é dia de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Nós vamos pedir a sua intercessão para o nosso Teóris, hoje também, para a nossa vida. No Evangelho de hoje, Marcos 11, 27 a 33, aqui, mais uma vez, temos, então, aí, uma crise, né, entre os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos, que eles estão caçando aqui uma autoridade, né, com que autoridade você faz todos esses milagres, você faz todas essas coisas, perguntaram a Jesus. E ali, então, perguntaram sobre o batismo. Jesus pergunta, né, o batismo de João é do céu, é dos homens, né? Jesus aqui também faz, tipo assim, uma pegadinha, né? Eles querem pegar Jesus, mas Jesus tem ali as respostas e as perguntas certas na hora certa. E eles não sabem, eles não sabem qual que é a autoridade de João, né? Então o Senhor também diz ali, ó, Pois eu também não vos digo com que a autoridade faça essas coisas. Se vocês não me dizem, então, que é autoridade, eu também não tenho autoridade. Também não vou falar de autoridade, eu faço essas coisas também. São Beda tem um comentário aqui, muito interessante, sobre aqueles que desprezam a verdade. E nós estamos vivendo num tempo hoje que a desonestidade intelectual, né? A desonestidade intelectual, ela é grandiosa. As pessoas hoje fogem da verdade. Fogem da verdade porque tem interesses atrás de ganhar, talvez, vantagens, de defender o seu partido, de defender a sua ideologia, de defender sempre o seu lado, né? Então, fogem da verdade, né? Eu aprendi sempre desde criança que contra fatos não há argumentos. Mas hoje, nem os fatos, nem os fatos hoje mesmo trazem os argumentos que são verdadeiros. As pessoas hoje maqueiam. E por causa dos seus interesses, começam a fazer aí um malabarismo intelectual nas suas respostas, fugindo sempre da ocasião da verdade e sempre buscando seus próprios interesses. É a mesma coisa no evangelho de hoje. São Beda diz assim, ó. Como se dissesse, não vos digo o que sei, pois não quereis confessar o que sabeis. Jesus, então, aqui muda essa resposta no versículo 33. São Beda fala. Então, olha, eu não digo o que eu sei, porque você também não quer confessar o que você sabe. A verdade está na tua cara, a verdade está na sua frente, eu também não vou dizer. Deve-se notar, no entanto, que duas principais razões da ciência da verdade deve ser ocultada daqueles que procuram. A saber, quando aquele que a procura é pouco capaz de compreender o que busca. Quando a pessoa é pouco capaz de entender o que ela busca, primeiramente você tem que olhar para dentro de você e perguntar o que você busca, se você é capaz de buscar, quais são os instrumentos que você precisa olhar e ver para você chegar ao seu objetivo naquilo que você busca. Mas, nem isso as pessoas têm mais. Cegas no seu modo de viver, no seu modo de agir. E aí diz, quando? Seja pelo desprezo da verdade. Desprezo pela verdade. Meu Deus, a verdade, ela é um bem universal. A verdade, ela é verdade. Quando você procura ver os argumentos, ver o que está acontecendo, ver com seus próprios olhos, com fatos, com argumentos, meu Deus, não tem como eu negar a verdade. Eu só nego ela por uma desonestidade intelectual e por, com certeza, querer vantagens nessa vida que não valem absolutamente nada. Quais são as vantagens de eu negar a verdade? Quem vai sair prejudicado no final se eu negar a verdade? Sou eu mesmo. Porque eu vou passar como mentiroso. Toda mentira, toda mentira, sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, toda mentira, todo mentiroso, todo desonesto, ele vai se dar mal no final. A conta chega para todo mundo. Outra razão, seja por outra razão, for indigno de que lhe revelemos o que busca. indigno de revelar o que busca. Jesus vê aqui, de fato, que esses mestres da lei, sacerdotes, anciões, eram indignos porque estavam camuflando a verdade. Não só camuflando a verdade, mas não queria confessar o que eles estavam vendo com seus próprios olhos. Preso na sua ideologia, preso no seu passado, amarrado desonestamente, querendo receber vantagens mundanas. Todas as vantagens mundanas vão cair por terra. A única vantagem que nós temos que buscar é a vantagem do céu, da verdade, dos bens eternos. Pela intercessão de São Chabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautini, Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.